Cada peixe que cê vai As canções missioneiras de Ângelo Franco no Galpão Nativo É uma música que tem esse DNA das missões, DNA da opinião E o trabalho instrumental do violonista Marcelo Caminha Teve um grande parte, porque eu já conquistei até hoje, é os festivais nativistas Que os festivais dão pra gente essa escola, né? Galpão Nativo, todo domingo, às 10 da manhã